Na noite de Natal, os anjos dizem, eu vos anuncio uma grande alegria, que nasceu um domingo. Então, o tempo do advento é esse tempo da espera, da expectativa, do caminho para a gente saudar esse grande acontecimento, Deus que se faz pequeno, humilde e nasce de Maria no meio de nós. Essa semana, um amigo, um avô, me mandou uma foto linda, mandou a foto da filha com o primeiro filhinho no braço, do lado do pai da criança e com um sorriso e uma luz no rosto tão grande, celebrando esse nascimento. Então, é isso que nós somos chamados no tempo do advento, nos prepararmos para Deus que nasce no meio de nós. E quem vai nos acompanhar nesse período do advento e depois, por todo o ano, vai ser o Evangelho de São Marcos. A gente acabou de ter na nossa companhia Mateus, um grande catequista da igreja, e nós entramos no marco, um evangelho mais enxuto. Mateus tem 28 capítulos, Marcos só tem 16. A pergunta dos dois é a mesma, quem é Jesus? Mateus nos apresenta Jesus através das suas palavras, do que ele nos disse, do que ele nos ensinou. E Marcos toma um outro caminho, também um caminho importante. Ele fala pouco das palavras de Jesus. E ele diz, o que revela Jesus são os seus gestos, a sua prática, o seu jeito de fazer. Então, agora, nesse ano todo, nesse advento, e no ano todo, é Marcos quem vai nos acompanhar e nos ajudar a compreender quem é Jesus, por aquilo que ele fez, mais do que por aquilo que ele ensinou. O que o advento nos traz? O advento é um convite, e esse é o Evangelho de hoje, que é o finzinho do capítulo 13 de Marcos, Marcos, que é um capítulo centrado em coisa não muito bonita, né? A destruição que está por detrás, a destruição não só do templo, mas da cidade de Jerusalém. E vocês imaginam o que pode ser uma tragédia de uma cidade toda sendo arrasada, vendo agora o que está acontecendo em Gaza. Ali, um milhão e setecentas mil pessoas, das dois milhões e quatrocentas mil, foram empurradas para o sul. Suas residências, edifícios, prédios, foi tudo destruído. Mas também os hospitais, também os locais de oração, as mesquitas, as igrejas, mas também as escolas, tudo no chão. E, diante dessa destruição que também os romanos fizeram em Jerusalém, Marcos medita sobre isso, na conclusão, ele diz assim, olha, fiquem atentos, fiquem despertos, porque esses tempos que a gente está vivendo, é como um homem que resolveu partir para uma viagem. Ele chamou os empregados e aí distribuiu as tarefas para cada um e chamou o porteiro e diz assim, agora você vigia, você fique atento. Mas só que essa história, eu não estou falando só para vocês, estou falando para vocês e para nós, hoje. Ficarem atentos no diário. E qual que é a vigilância maior nossa nesse tempo? A gente vai ter aquela coroa do advento com as quatro velas que a gente vai acendendo, são luzes para iluminar o panorama. O que é que a gente tem que vigiar? Eu penso que o risco maior dos tempos que nós estamos vivendo, com tanta dificuldade, teve a pandemia, tem guerras agora, tem muita gente, a doença virou assim, não é mais a tuberculose, como no século XIX, a AIDS, no século XX, a gente está meio ruim da cabeça, muita doença mental, muito desesperança. Então, eu diria assim, o vigiai para nós, estarem atentos, vamos reacender a esperança. Não de maneira boa, assim, porque ele espera cair no céu, mas trabalhando ativamente para que não haja ódio, nem guerras, nem a gente excluir as pessoas. Eu acho que está na hora de retomar aquilo que o Papa Francisco nos alerta. Vocês são todos irmãos e irmãs, não tem pretexto para a gente dizer se daqui é mais, aqui é menos. Não, que o Natal de Jesus nos ensine o fundamental, que é viver a fraternidade humana e acolher a Deus que nos visita no Natal de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL